Viajar, para mim, é uma experiência sempre inusitada, maravilhosa e que me inspira. E o bom é que cada lugar que a gente conhece, a gente volta um pouquinho diferente, mas aquele diferente para melhor. E toda essa cultura que a gente traz na nossa bagagem é muito importante para formar o nosso projeto como arquiteto. E vamos combinar, quem não gosta de viajar, ainda mais com todo esse carinho que o programa Lavo Eu proporciona para nós, arquitetos. Eu convido você a descobrir os destinos do Lavo Eu 2018 Todeschini. São surpreendentes. Viver para sentir e experimentar para se surpreender. Descubra os lagos chilenos e a Índia com a toda esquina. Lavo Eu 2018 Todeschini Amém. 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 Lá vou eu, 2018, Todeschini. Cadastre-se em uma loja Todeschini, especifique a marca e comece a pontuar. Amém. 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 Amém.